Fala Família IPG2 e Família da Fé, espalhada por esse Brasil, estamos aqui mais uma vez para gravar um podcast para oferecer a você, a sua família, a Igreja do Senhor Jesus nessa pátria e fora dessa pátria, um conteúdo sobre família, educação de filhos, sobre a vida cristã, sobre a igreja local, são muitos os assuntos dos quais nós queremos tocar e conversar nessa tarde para abençoar a sua vida, o propósito desse programa não é ser mais um instrumento dentre muitos outros, porque tem muitos instrumentos bons aí, mas é abençoar o povo de Deus, por meio de uma conversa informal, mas também consistente, madura, que reflita o fruto do evangelho, daquilo que o evangelho tem feito na nossa vida. E nessa tarde, de uma maneira muito especial, estou recebendo aqui o Oswaldo Neto, presbítero dessa igreja, um amigo querido, marido, pai, um companheiro de ministério, faz parte do nosso colegiado, é o presbítero mais jovem do nosso colegiado e é um prazer caminhar com ele, é um homem estiloso, olha como é que ele está elegante aqui, ele veio do trabalho direto para a gente gravar e eu tenho alegria de servir com ele aqui nessa igreja e essa conversa vai ser muito boa. Oswaldo Neto, bem-vindo, tá? Coisa boa, coisa boa. Obrigado, obrigado por ter convidado, é um prazer conversar, eu já gosto de conversar pouco, mas é muito bom estar aqui, vamos conversar, contar histórias e falar mais das verdades do reino. Coisa boa demais. O Neto, conta um pouco para a gente aí da sua história com a IPG2, a família IPG2 e compartilhe com as pessoas como é que é isso, o apreço, o carinho que você tem para a igreja, esse convívio que você tem, de muito cedo, né? De muito cedo. Muito cedo. Então conta um pouco disso para a gente aí. E, Itajato, o pastor falou que eu sou dos presbíteros mais jovens, eu acho que isso é até um perigo para quem já não é tão mais jovem, porque eu já estou com 41 anos. 41. É, e minha família, quando se mudou para este bairro, em 1985, essa igreja estava já há algum tempo organizada, não tinha nenhuma década de organizada, então era um trabalho que estava começando, já organizado como igreja, mas bem no começo. Então, em 1985, a gente se muda para o Guará, minha família até então congregava em outra igreja aqui, e eu vim com dois anos de idade congregar aqui com os meus pais. E, desde então, aqui eu tive o privilégio de ser instruído na palavra, tive o privilégio de viver a vida de igreja, e até uma vida em comum para o que muitas igrejas têm se tornado hoje em dia, que é impessoal, sob diversos aspectos. Era, de fato, uma família, aquela família que todo mundo sabia um pouco da história, né, dos problemas do outro, das dificuldades. O convívio era muito estreito. O convívio era estreito. E isso permite você ter o lado bom e o lado não muito bom dessa história, né, porque a gente acaba tendo contato com o todo, né, do outro. E, então, eu fui criado aqui, instruído pelos meus pais, instruído na palavra, vários irmãos contribuíram muito para me ensinar. E, aí, o senhor, então, foi me permitindo servir em todas as áreas aqui na igreja. Eu tive o privilégio de servir na União de Crianças. Tive o privilégio de presidir os adolescentes. Presidi a UMP. Depois eu servi como diácono. Aí me casei. Casei-me com a Leilani em 2007. Então, já não era mais diácono. Então, eu vim servindo, né, e pude me tornar professor de escola dominical. E fui tendo aqui a oportunidade de exercer os meus dons e talentos. Até que vim servir no conselho aqui em 2021. Fui eleito. Coisa boa. É. E, assim, é legal a gente ver que a igreja se desenvolveu, a igreja cresceu. Mas, também, o senhor, pela misericórdia dele, ele também a aperfeiçoou. Porque essa impessoalidade, ela não ficou, que eu comentei no início, ela não é uma patente aqui. Assim, a gente ainda mantém esses vínculos, né, de afeto, de conhecer uns aos outros. Como a igreja ficou maior, de repente você tem grupos mais próximos. Mas, ainda tem esse convívio familiar. E isso, eu acho, eu sou muito grato a Deus por esses privilégios. Mesmo numa cidade grande, né? Nós estamos aqui na beira da capital, né? Sim. Do nosso país. Sim. É uma cidade atípica, muito diferente do que nós temos no Brasil. É. Bom pra morar, mas mesmo com essa dinâmica da cidade grande, não foi perdido esse espírito de família, né? De igreja-família. Sim. A igreja cresceu, as coisas mudaram de lá pra cá, né? Muito. Muita coisa mudou. Sim. Mas a igreja tem conservado, né? Graças a Deus. Nós temos, inclusive, batido nessa tecla, né? Porque, das muitas figuras que a Bíblia descreve a igreja, corpo de Cristo, lavoura de Deus, edifício de Deus, a igreja também é família de Deus. Família de Deus. E nós prezamos por isso. É, é uma coisa que eu sempre comento, né? Durante a pandemia, uma coisa que eu tive o privilégio de fazer também, eu não comentei, tenho o privilégio de servir. Aqui eu aprendi música e tenho o privilégio de servir enquanto músico. E durante a pandemia, essa iniciativa de ir na casa das pessoas, tomando os cuidados devidos, colocando máscara e tudo, mas indo até as pessoas que estavam ali isoladas e cantando. Cantando louvores, vivendo em família, sabendo das dificuldades, de repente uma pessoa com alguma questão mais emocional, de isolamento. Essas novas realidades que foram aparecendo no período de pandemia e a igreja podendo atuar como igreja. A gente quantas vezes vai fazer culto, realizar culto aqui, né? E tudo online, mas mesmo assim mantendo esse vínculo de família do Senhor. Isso é muito legal. E eu amo a igrejinha. Você sabe que essa dinâmica que foi adotada no período da pandemia, um tempo difícil para todo mundo, até hoje eu escuto dos nossos idosos que receberam essas visitas. Eles dentro de casa, ali na varanda, meio que à distância, com o desejo de dar um abraço, mas não podendo, seguindo os protocolos e tomando as medidas que envolvem a prudência. Mas lá estavam vocês com violão, uma música, uma oração, uma leitura bíblica, uma coisa rápida, porque tinha outras famílias. Então eu ouço com muita alegria dos nossos idosos falando assim que naquele tempo eles foram visitados. Coisa boa demais essa ideia de família de cuidado mútuo, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer que a família da fé, ela não é uma família menor, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho a minha família de sangue e a família da fé, a família da igreja. Mas não, a gente é família mesmo. E se a gente fala assim, laços de sangue, os nossos laços de sangue são os laços da cruz, né? O sangue da cruz. Então a gente precisa se suportar enquanto família, apesar de imperfeitamente. Também não pode ter uma visão romântica de achar que é perfeito. Como toda família, nós temos esses, eventualmente, e a gente falha, a gente erra. É verdade, sim. Então não pode ter uma ideia romântica disso, mas uma ideia de submissão à palavra também. Quando errar, a palavra vem nos corrigir e a gente se perdoa e a gente segue adiante e busca se consertar, né? Então nesse tempo de pandemia, foi muito legal poder servir. Foi inusitado porque eu nunca tinha feito isso dessa forma. A gente fez serenatas muitas vezes, mas mais assim dia das mães. Então os jovens iam fazer serenatas para as mães à noite. E num outro tempo, numa situação completamente diferente. Isso, e nesse não, a gente via que as pessoas estavam necessitadas de convívio. Às vezes a própria família de sangue, essa que a gente comenta, não estava tendo como assistir. E a igreja, então, esteve presente lá como família da fé. Foi um momento muito agradável. O Neto, essa observação e sobre esse tema família, falando de igreja, né? Eu sempre ensino para os meus filhos, e a gente conversa lá em casa sobre isso, para que eles entendam e tenham amor pela igreja, pelo povo de Deus. Eu costumo dizer para eles que a igreja é a extensão da nossa família. Sim. Com as suas virtudes e complexidades, né? Então eu falo com eles o seguinte, olha para a nossa família, núcleo menor, eu e a mãe de vocês e vocês, né? Eu tenho dois meninos e uma menina, né? Sim. E costumo pontuar o seguinte, nós temos as virtudes, algumas boas e algumas não tão boas, e a igreja é essa família mais ampliada. Mas é a minha família. É a minha família. É a minha família que eu amo, é a minha família que eu sirvo e sou servido. Então eu penso que esse conceito de igreja, com essa figura de linguagem utilizada pela Bíblia de Família, eu acho muito interessante, muito enriquecedor, porque talvez as pessoas, algumas pessoas não saibam nem explicar filosoficamente o que é uma família. Mas a gente sabe o que é uma família, porque a gente nasceu numa família, pela graça de Deus constituímos uma família, e a igreja do Senhor Jesus é a nossa família. Eu acho demais isso. E até um tempo atrás eu tive a oportunidade de aconselhar, numa preparação para o casamento, um casal de noivos, e o rapaz então comentando, né, de uma eventual ausência paterna e uma falta de referência de masculinidade. E eu falei, não, não, porque apesar de na sua casa eventualmente o seu pai pode ter falecido e você ter crescido sem o pai, ou às vezes o pai se separou muito cedo da mãe e ele não teve essa presença paterna, mas a sabedoria do Senhor é preciosa nisso aí, porque ele te dá a igreja e lá você tem a chance de encontrar figuras paternais para te ensinar, para evitar que você cresça sem essa referência. Se eventualmente você não teve a referência dentro do lar, mas você conviveu com fulano de tal, que é um senhor, que cuida bem do lar dele e que estava lá do seu lado, estava lá no domingo, estava lá na sexta-feira, estava lá na quarta-feira te dando o exemplo de masculinidade. Eu gosto muito de fazer churrasco, né? O pessoal que está ouvindo aí pode, eu comparo com o sacrifício, né? Que é aquele aroma suave que sobe para o Senhor. Então quando você vai fazer o churrasco, o meu pai não é alguém que gosta de assar carne, gosta de comer o churrasco, mas assar não é a aptidão maior dele, de assar carne. E eu aprendi isso nos acampamentos, com os homens mais velhos que iam para os acampamentos nossos de jovens. Então eles faziam, todo domingo tinha o churrasco e não era contratado, era gente da nossa igreja que ia lá fazer churrasco. Então eu tive o privilégio de ir junto ali beliscando uma carninha, porque eu ia para beliscar uma carninha, né? Mas via preparando ali o carvão, colocando a brasa no ponto certo, limpando a carne, cortando a carne do jeito correto, servindo e ali me instruindo numa habilidade que eu não recebi em casa. Olha só que coisa! Então esse é um exemplo pequeno para mostrar o quanto que a igreja vai suprindo essas, eu não vou chamar de deficiência, mas essa ausência de referências em algumas áreas. Então, de repente você não tem alguém que saiba lidar com dinheiro na sua história genética, eu vou dizer assim, mas na igreja tem. Na igreja tem alguém que sabe música. Que foi aqui, eu quero até aqui agradecer muito ao Aldair. Aldair Soares Gomes, é presbítero, serviu aqui na nossa igreja por muito tempo, um homem de muitas habilidades, e ele se dispôs a me ensinar música. Aos sábados, às seis da manhã, eu ia para a casa dele, então, seis da manhã, a gente chegava lá e ali ele me ensinava harmonia, teoria musical. Que coisa boa! Então, nessa questão da deficiência ou da ausência que a família no núcleo menor tem, a igreja vem suprindo com o restante das coisas. E eu acho isso maravilhoso. E você está tocando no ponto aqui, falando dessa questão da masculinidade. Mas as meninas também encontram na igreja, às vezes, quando há essa carência ou ausência desse paradigma que possa nortear a vida, dando exemplo, e essas coisas todas que a gente sabe que em muitas famílias na nossa nação carece disso, infelizmente. Mas Deus, na sua bondade, vai suprindo os seus filhos. A gente chega, as meninas chegam na igreja e deparam-se com mulheres piedosas, boas donas de casa, mulheres humildes, mulheres que sabem criar filhos, que dão dicas de como proceder, até na questão da vocação. Então, é um universo rico da graça de Deus para muitas coisas. A família da fé, ela, sem dúvida, é projeto mesmo do Senhor, e a gente deve ser grato por estar incluído nela. O Senhor comentou aí das mulheres, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Para que as mulheres, as casadas, ensinem as jovens ali, recém-casadas, como proceder. Isso é privilégio. Até porque numa sociedade em que tem questionado esse valor, então, de certa forma, ele vai sumindo do senso comum ali da sociedade. Verdade. Mas dentro da igreja você ainda encontra, como o Senhor falou, mulheres piedosas, mulheres que têm vivido a vocação. Existem aquelas que, de repente, são chamadas ao trabalho fora de casa. Dentro de casa tem muito trabalho também, mas chamadas para o trabalho fora de casa. E também conciliam essa vida. A gente tem que reconhecer isso, né? Muitas vezes uma jornada dupla. Fora de casa ainda chega em casa e tem que cuidar. Mas sempre ali, naquele âmbito da harmonia familiar, da harmonia do evangelho governando o lar, do evangelho ali, cuidando de cada um dos papais. Um siriano, esse tantão de coisa, né? É, benção demais. E na nossa cidade tem essa peculiaridade da mulher que tem, que exerce a sua vida como mãe, como esposa, cuidando do seu lar e também a vocação, né? Sim. Em outras áreas, como servidor, que no nosso caso tem essa... Tem muito. Essa engrenagem, né? Que é mais expressiva, digamos assim. É uma vocação da cidade. Mas as mulheres cristãs, elas aprendem a lidar com isso, com sabedoria, com equilíbrio, né? Sem pender para os extremos, né? Sem pender para os extremos. E eu... Essa frase é muito bem colocada, né? É a temperança. Temperança. A virtude da temperança. Que olha para as duas realidades, mas olhando para o que a palavra ensina, equilibra essas duas coisas, né? Perfeito. Equilibra a mulher virtuosa. Está no mesmo texto, inclusive, a mulher cheia de virtudes, que é também aquela que trabalha, que é também aquela que provê a família de diversos... Sobre diversos aspectos, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo dentro dessa família da fé. Eu acho muito legal. Agora, Neto, a gente tocava... Iniciamos a nossa conversa falando da... Do seu convívio na igreja, desde menino, né? De criança. Deve ter... Sei lá, com dois, três, quatro anos, né? Conchilado nos bancos das igrejas, né? Que é muito comum. Eu já vi... Eu tenho isso na memória, assim, de ver crianças, né? De famílias... Sim. Os pais levando seus filhos para que eles sejam instruídos junto com o povo de Deus. Aprendam a adorar o Senhor Deus junto com o povo do Senhor. Que, às vezes, o menino tombava, né? Dormir. Então, você tem essa experiência. E eu tive o privilégio de conhecer a irmã Fátima. O seu pai, hoje, com quem eu convivo, a ovelha do nosso pastorei, está aqui. Sim. E pude tomar refeição com seus pais. Mas aprove a Deus, mais recentemente, né? Foi. Chamar a irmã Fátima. E a gente conversava antes de ligar a câmera, né? Sim. E você falava um pouco disso, da importância dela, né? Do valor da sua mãe. Não só do ponto de vista de mãe, mas como um exemplo de mulher de fé, né? Não só para você, mas para outras pessoas. Sim. O que você me diz? Como é que é lidar com isso, de alguém tão importante, tão fundamental na sua formação, juntamente com o seu pai? Porque esse casamento tem essa engrenagem aí, esse papel do pai e da mãe, né? Mas desse impacto dela na sua vida. É. É uma... É complicado demais. A gente... Como a gente conversava aqui, a morte realmente é... É uma ruptura que não deveria acontecer, né? E ela traz os... Produz os seus efeitos muito graves. Minha mãe... Eu tive o privilégio, a bênção de ter uma mãe... É... Crente. Que me instruiu nos caminhos do Senhor. Que no leito de morte, o que saía da boca dela era a palavra do Senhor. Que mesmo ali no leito de morte, acolheu as minhas primas, que a amavam muito, que foram ali visitá-la, e elas planejando as coisas para fazerem quando ela fosse sair dali, quando já estava desencanado. E... A minha mãe foi sinal da graça e da misericórdia do Senhor. Ela foi uma serva aqui na igreja, e muitos aí que talvez estejam assistindo podem falar alguma coisa da tia Fátima. Acolheu a muitos. Foi conselheira dos jovens aqui, jovens que estão servindo hoje aí, como já são adultos formados, e passando o legado. Líderes. E... Engraçado que a minha mãe, ela... Ela pôs os dons que ela tinha. Eu gosto de usar essa expressão. É uma vela mesmo, que foi queimando para clarear o caminho, sabe? Uhum. E... Foi bênção ter essa mãe, e ela foi mãe de muitos outros. A gente... Nós somos três filhos, mas a vida inteira a gente recebeu outros irmãos postiços, assim, em casa, porque ela se compadecia de um e levava lá para casa. Por exemplo, lá... Os pais dela moravam numa cidade do interior, aqui, do estado de Goiás, e quando ela via alguém lá precisando, ela trazia para cá, porque tinha mais recursos de saúde. Deixa eu levar esse menino lá para casa, porque eu vou conseguir uma consulta para ele lá no hospital. E... Algumas pessoas moraram aqui em casa durante um tempo para fazer tratamento de saúde. Dividiu o quarto com a gente, conosco, porque... A gente não tinha, assim, não era abastado. Então, dormia no nosso quarto ali, dividia, às vezes, o pequeno espaço, põe um colchãozinho no chão, e ela acolhia essas pessoas, fez o melhor que pôde, por todas elas. Mas, de repente, veio um câncer, e o senhor resolveu levá-la. A gente olha assim e pensa, foi cedo. Minha mãe tinha esse câncer, mas não tinha mais nada, mais nenhum problema de saúde. E o que ela tinha, na verdade, era só uma consequência do câncer que teve ali na tireoide. E, por 12 anos, ela lutou contra esse câncer, mas chegou num tempo em que o câncer foi para o cérebro, deu uma metástase, e em uma semana, em questão de uma semana, a gente descobriu a metástase e o senhor a levou. E aí chega a segunda parte, que é doído demais perder alguém que é tão amado. E eu gosto de comparar esse momento da perda, é um luto profundo, não é uma coisa que eu posso dizer hoje, a gente fala aqui dois anos e pouquinho depois da morte dela. Não é uma coisa que eu falo assim que eu estou completamente consolado para dizer assim, não dói mais. Mas é como eu gosto de comparar com o maná. Nunca falta e nunca sobra. A ausência da minha mãe me aproximou do senhor, porque me faz todo dia ir lá buscar o consolo e falar assim, senhor, eu preciso do consolo. Eu sinto muita saudade da minha mãe. Eu sinto muita falta dela. Às vezes eu vou na padaria e compro uma quitanda lá mal feita e ela fazia quitandas muito bem feitas. Eu falo assim, tem a cara, parece com o que minha mãe fazia, mas não é igual. E até nisso eu lembro dela, lembro dessa habilidade que o senhor deu para ela, de nos acolher pelo estômago também. E eu vou até o senhor e falo assim, eu estou com saudade. Recentemente, a gente teve que sepultar uma criança que faleceu e essa criança foi sepultada próximo ao túmulo onde minha mãe está sepultada. E aí eu passei por lá. E aí vi ali, então, aquele pedacinho de mármore que representa ali grande parte da minha história. Me lembra, né? É um memorial de grande parte da minha história. Está ali a foto da minha mãe, a data onde ela faleceu. e ali eu pude lembrar. E foi onde eu respirei fundo e falei assim, eu manda consolo. Eu estou precisando de consolo de novo porque faz falta. Mas é isso, contribui demais para que eu olhe para o senhor e lembre da história do porquê que a gente morre e lamente o porquê que a gente foi desobedecer, né? Mas também me faz ser grato porque o senhor me deu a minha mãe mas mais que isso, me deu a esperança de vida eterna e viver com ela na eternidade. Isso é maravilhoso. Eu me lembro ali dos procedimentos ali finais para sepultá-la e eu falei, até breve, a gente vai se reencontrar com a graça de Deus em algum momento. Nós estaremos juntos novamente e aí é para sempre. E sem dar tchau. Essa promessa do senhor Jesus, né? Consola. E o fato de que ele venceu a morte, né? Aleluia. Quando ele falou para as irmãs lá na aldeia de Betânia, né? Sim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra viverá. Não foi só uma verbalização de um conceito teológico. É um fato, né? Foi ele que é o autor da vida, senhor da morte, dizendo. Aleluia. E depois ele exemplifica, né? Chamando lá Lázaro. Lázaro vem para fora e depois ele próprio vence a morte, sendo ele, portanto, as primícias dos que dormem. Amém. Agora eu gostei muito da figura que o Neto usou, do maná. Talvez você esteja nos ouvindo e você esteja passando por alguma situação que gera angústia, abatimento na sua alma. O senhor tem o maná para todos os dias, para o consolo, para o encorajamento. E você pode ir a essa fonte que é inesgotável e ele, de um modo generoso, nos dá, nos agracia. Amém. Eu tenho certeza que quando o Neto vai lá e fala assim, senhor, eu preciso de mais uma porção. Ele que é o Deus de toda a consolação. Amém. Lhe dá a porção necessária, né? Amém. Para seguir, para aquele dia, para aquele momento, né? Isso. E o senhor usou a expressão de que nunca acaba. Na verdade, ela jorra. Ela jorra. É uma fonte que jorra, água viva, consola, encoraja. E pode ser mesmo que alguém esteja lidando com luto, às vezes perdeu alguém, ou às vezes um relacionamento desfeito, né? É. Machuca. Machuca, mas vá ao Senhor, busque no Senhor. Existe consolo, existe o maná. E é isso. Essas coisas, eu acredito que todas elas nos levam para perto do Senhor e nos fazem, na dependência dele, existir com mais firmeza, com mais presença na vida. Perfeito. Eu vou até ele e choro lá e peço que ele venha, mande o Espírito Santo, traga consolo, traga conforto. E tudo isso, minha vida é renovada. Ele é um pai amoroso que é, Amoroso que é. Ele não sonega bem algum. Perfeito. aos que andam retamente. Isso, o falecimento da minha mãe, traz, com certeza, novos contornos nesse relacionamento com o Senhor, né? De dependência e tal. Assim como foi quando nasceram os meus filhos, né? Então, ainda não falei, mas eu sou casado com a Leilani desde 2007 e em 2014 ele nos deu a Helena. Depois, em 2019, ele nos deu a Isabela. e agora, em 2023, ele nos deu o Eduardo. Então, nós temos três filhos para a glória dele também. E todas essas situações, elas mudam esse contorno, né? São experiências que vão nos ajudando a entender melhor essa interação do pai, do consolador. Sim. E tudo isso, você vai aprendendo mais do Senhor, né? O Neto, você, além de amigo, né? De companheiro da jornada cristã no ministério, né? Do pastoreio da igreja, você é pai, você é marido. Sim. E isso implica, portanto, né? Que você precisa liderar a sua casa e educar os seus filhos. Fala para nós aí, porque às vezes as pessoas que estão nessa mesma jornada, nesse barco, né? De liderar a família, de ser sacerdócio do lar, de criar filhos, fala dos privilégios e também dos desafios, porque é um privilégio ser pai, é um privilégio ser marido, né? Grande privilégio. Eu hoje, depois que o evangelho abriu os meus olhos, aos 23 anos, eu tinha 23 anos, então família, para mim, tem uma outra conotação. Sim. Eu tinha uma visão antes de Cristo e depois de Cristo é uma outra visão, a cosmovisão que eu tenho, né? Bíblica, gerada pelo próprio evangelho, o efeito do evangelho na vida da gente, mudou isso tudo, né? Sim. Mas talvez a pessoa fale assim, cara, como é que a gente lida com isso? Se é privilégio, como é que esses desafios, eles existem, mas Deus nos assiste. Então, como é que tem sido essa jornada de ser marido, sacerdote do lar, liderar, cuidar da Leilane e a chegada das meninas e agora mais recentemente do Eduardo? Conta, porque às vezes as pessoas acham, alguns acham que é fácil e outros estão aí nesse emaranhado de coisas, né? Sem saber o que fazer e precisando de sabedoria, de conselho. O que é que você diria? Tem gente perto de casar, né? Então... É, tem isso também. Tem gente que precisa sempre trocar ideia sobre isso. A gente que já está casado há algum tempo, quando convive com outros que já estão casados há mais tempo e a gente vai vendo, é desafiador. É um privilégio, sim, liderar uma família. Olha, eu acho que a gente às vezes perde a dimensão que são almas que Deus confiou a você para cuidar dessas almas, né? Então, a sua esposa, de certa forma, ela sai da figura paterna ali no lar e o Senhor fala, ok, é sua carne agora, é uma alma que você vai instruir na palavra do Senhor que você tem o desafio. Se a gente pensar nesse peso, né? De pastoreio de uma alma é bem desafiador. É um privilégio. Cuidar dessa pessoa. Sim, mas é um grande desafio. Porque envolve dois seres humanos que têm as suas percepções da vida, que têm os seus pecados também. Como eu gosto sempre de usar essa palavra, a gente não pode romantizar. Eu sou pecador e falho, muito falho. Ela, pecadora, também falha. Às vezes, a gente nos desentendimentos isso aflora e você vê ali você faz o que não gostaria de fazer e você vê a pessoa fazendo também e fala assim, gente, mas essa pessoa não é isso aí, né? Mas, na verdade, é o velho homem, a velha mulher, a carne mesmo lutando ali contra o Espírito e é um grande desafio. Mas o que eu gosto dessa história toda é da gente pensar é muito usada essa figura, mas é verdade. Daquelas pedrinhas que vão descendo a correnteza que elas começam cheias de ponta e vão descendo a correnteza e a ponta vai ali lascando e chega lá no final no curso do rei elas vêm arredondadas, polidas e úteis. O diamante bruto custa menos do que o diamante bem lapidado. Não é isso? Então, eu enxergo essa beleza também. O evangelho ele vai nos lapidando e a gente enquanto líder do lar tem esse compromisso de conhecer a palavra para instruir a nossa casa mas é o privilégio também de ser instrumento do Senhor para essa lapidação ali para que o diamante bruto crie esse valor de joia para que você então possa ser tipo de Cristo dentro do lar. E aí vem todas as figuras que representam o autossacrifício representa conhecer a palavra o Senhor Jesus conhecia a palavra ele quando tentado ali no deserto ele vence a tentação com a palavra e ele pastoreia o seu povo com a palavra então a gente também tem essa responsabilidade grande. Estou falando da questão do cônjuge e quando vê os filhos mais ainda imagina vem um ser humaninho ali todo pequeno fofo mas desobediente então você tem uma criança linda olhos lindinhos eu gosto de falar aquele gatinho do Shrek tem hora que você olha o gatinho te olha aquele olhão eu estou te desobedecendo e você vendo a desobediência mais disfarçada naquela fofurice toda mas você tem que corrigir que liderar que pastorear né e levar aquela criança a compreender que ela é sim uma bênção ela é uma herança que o Senhor está colocando nas suas mãos mas ela tem a natureza caída né a natureza do velho Adão da velha Eva tem o DNA tem o DNA lá dos nossos primeiros pais e você ali então inculcar naquela criança tanto a necessidade de reconhecer que é pecadora mas e que ela também foi muito amada na cruz do Senhor Jesus Cristo que coisa fabulosa então ela precisa ser treinada tanto para perceber os pecados mas para saber que em Cristo há cura para esses pecados e que ela pode viver uma vida santa correta diante do Senhor e desde a eternidade mas esse é o grande desafio e nesse nosso tempo em que o mundo vai se tornando pós cristão como o pessoal fala né a Europa hoje as igrejas estão fechando as portas ou quando não estão endossando as coisas que o próprio mundo produz que são contra a palavra do Senhor é um desafio então porque a sociedade já não ajudava e hoje ajuda muito menos e a gente enquanto família da fé que a gente estava falando tem que buscar na palavra e no convívio aqui da igreja para fortalecer os nossos filhos nesse ambiente onde os valores do Senhor onde a lei do Senhor onde a misericórdia e a graça elas são treinadas e são exercitadas ali para que a criança se desenvolva olhando com os olhos na eternidade desde cedo porque às vezes a gente acha assim a vida vai começar depois da morte a vida é eterna não já é a eternidade o que a gente faz agora reflete na eternidade com certeza então você trazer isso para o coração da criança é desafiador demais mas é um grande privilégio porque você tem a chance de mais do que o tio da escola de mais do que terceiros que vierem existir nesse caminho você imprimir ali esse instrumento do Senhor para imprimir as marcas do Evangelho e ver e isso me emociona e ver o seu filho pequeno fala assim eu amo a Cristo maravilhoso e você perceber na frase na palavra que não é uma coisa da boca para fora aquela criança ela já entendeu a necessidade da salvação e já recebeu o selo do Espírito Santo aquilo já é resultado do que já aconteceu sim e você por conta própria assim não daria conta mas você de repente chega num canto de parede olha aquela criança está orando por conta própria pedindo para que cure um tio que está doente para que cure um priminho que se machucou teve um episódio do meu sobrinho que se afogou numa piscina e a gente teve que resgatar ele e você vê as crianças clamando ao Senhor com as mãos impostas ali entendeu elas não se desesperaram elas foram orar e clamar ao Senhor isso para mim é aquilo que você já vê os frutos da fé já desde cedo e você vê toda o tanto de coisas que a criança vai tendo vai deixando de experimentar de sofrimento o Senhor disse que chegou no evangelho com vinte e poucos anos eu ouvi na infância e só floresceu aos vinte e três quanto de coisa ruim quanto de impiedade os seus filhos já não vão viver porque o Senhor inculcou neles o evangelho desde cedo é uma coisa assim extraordinária 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 porque o mundo é mal ele é hostil e ele faz de tudo e apresenta situações e propostas e manjares que a natureza humana já é propensa para essas coisas e o manjar é um fel na verdade não é manjar são promessas é fake news fake news promete uma coisa mas o resultado é outro agente de satanás então tudo isso não são perfeitinhas pecadoras vão pecar mesmo e em algum momento ou outro na própria transição de adolescência e juventude vão pecar a gente não não tem esse de novo não tem essa essa visão romântica de que jamais pecarão não mas não irão tão longe quanto poderiam ir porque o Espírito Santo vai livrando né dessas ciladas de do mal então é verdade é uma delícia liderar o lar é uma delícia é um desafio mas é uma delícia você ver essas coisas no dia a dia poder olhar então para tudo isso e falar assim graças a Deus essa criança já dá frutos de arrependimento e é um privilégio você comentando sobre esse nosso papel e responsabilidade de educar filhos né a gente nota que algumas pessoas tem uma visão muito romântica né sim dos filhos de achar que ficam até frustradas quando os filhos apresentam né situações filhos e frutos que são oriundos de uma natureza pecaminosa pecaminosa e a gente me impacta bastante a experiência de Jó porque Jó ele não tinha essa ideia romântica exatamente ele criou os filhos né educou os filhos as irmãs eram acolhidas pelos irmãos nas festas sim nas celebrações nos churrascos né eu acho que tinha picanha lá devia ter um churrasqueiro devia ter um churrasqueiro muito bom lá mas Jó quando ele pausava da celebração Jó levantava-se de madrugada para santificar os filhos porque ele entendia o seguinte talvez eles tenham pecado contra Deus ele não tinha uma visão romântica ele sabia aquilo que a gente classifica na teologia né de depravação total né perfeito ele então a gente educa mas a gente também fica nessa expectativa de que o evangelho floresça é e dê condições aos nossos filhos de responder o chamado do Senhor Jesus é isso é maravilhoso a gente ser esses primeiros essas primeiras figuras né agentes ali na vida dos filhos sim eu é interessante o senhor cita o texto de Jó que ele fala assim talvez talvez então deixa eu santificar né deixa eu cuidar dos meus filhos e isso traz uma coisa que a gente falava da questão da masculinidade da feminilidade né dentro da igreja a gente tem vivido o tempo eu eu tava pensando esses dias assim aprendi o nome de um pecado novo o pecado da assídia comentei recentemente nesses dias que é justamente essa esse ânimo dobre essa disposição molenga que que muitos muitos de nós homens tem tido pra vida né essa disposição molenga eu não tô me excluindo dela não a gente às vezes é molenga se a gente comparar a nossa vida é muito mais fofinha muito mais muito mais suave do que a vida no começo do século com certeza não tinha eletricidade direito não tinha recurso não tinha nada então era tudo bruto era tudo de fato cardos e abrólhos era tudo lanchada tendo que lavrar o solo tudo difícil você de repente a gente vem pra essa vidinha molenga nossa cheia de confortos e tal e isso faz a gente ser também molenga no conhecer a palavra pra instruir os nossos filhos no caminho do Senhor e pra fazer isso aí de chegar no filho de acompanhar de perto de falar assim filho você tá pecando filho vem cá papai precisa orar com você filho vem cá isso é errado querida esposa essa sua visão não é bíblica e faltar conhecer a bíblia pra falar não é bíblico por causa disso 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 a palavra do Senhor instrui assim porque a gente tá ficando tão molenga que a gente começou a terceirizar isso pro pastor da igreja então a gente espera que a nossa esposa vai conversar com o pastor da igreja ou com o presbítero pra ela ser pastoreada por eles e não por nós né então Jó não ele não terceirizou não ele ia lá sacerdote do lar ele ia lá e cuidava e um homem que tinha muitos afazeres ele era um empresário um empreendedor então tinha muitos empregados muitos bens tinha um trabalho arrojado mas ele não media esforços pra levantar de madrugada e apresentar a Deus sacrifícios em prol dos filhos tem uma frase que é atribuída ao Abraham Lincoln o presidente famoso americano que durante a guerra civil lá aquela coisa aquela confusão toda ele conseguiu segurar as pontas durante um momento muito crítico daquela da formação daquela sociedade né e consolidação e perguntam pra ele isso tá escrito na biografia eu não fui atrás pra ver se é tão certo quanto tá no livro mas nesse contexto certo alguém chega pra ele e pergunta assim Abraham como você conseguiu como você conseguiu conduzir esse esse país num momento tão agudo tão crítico né e ele fala então a frase assim a mão que embala o berço governa o mundo curioso né é em outras palavras Paulo vai dizer assim aquele que vai servir na igreja tem que governar primeiro bem a própria casa em outras palavras a mão que embala o berço ou seja aquela mão que cuida da sua família consegue governar o mundo e eu fico pensando então em tantos homens omissos hoje como a gente vai querer que uma sociedade seja transformada quando mesmo os nossos líderes crentes eu não estou falando dos que não são crentes perfeito eu estou falando dos homens você aí homem que está em casa que já é casado ou que está perto de casar como você espera que a sociedade melhora se você dentro de casa é um preguiçoso olha aí homem se você dentro de casa não se instrui não se abastece da palavra um devocional cara pega um devocional lê a palavra medita na palavra separa ali 15 minutos todo dia que seja 15 minutos é muito pouco mas que seja 15 minutos para cuidar da sua casa e fazer isso que a gente aprende no livro de Jó e cuidar dos seus e ter essa sensibilidade de olhar para o seu filho e falar assim está pecando olhar para a sua esposa e falar assim eu estou achando que ela está distante não é só de mim é distante às vezes do evangelho é distante de uma visão bíblica as redes sociais hoje elas fica muito fácil você seguir um monte de gente mas será que no filho ali aquele filho está te aproximando ou te afastando de Deus enquanto você corre o dedo lendo ali aquelas muitas coisas que você deve estar seguindo aquilo que te traz para perto do Senhor ou te deixa mais distante do Senhor e isso é desafiador para um pai para um líder de família para um líder do lar é ele ter essa percepção de falar assim querida isso aí está te aproximando do Senhor esses programas de TV que você está vendo aí eles estão desenvolvendo em você as virtudes cristãs mas você do outro lado tem a postura que justifica a pergunta porque muitas vezes a gente quer e eu realmente assumo isso não coloque isso como eu ah o santarrão não fazendo corte não o Espírito Santo me pastoreia nesse sentido também porque muitas vezes eu espero dela um comportamento e eu sei falar dele mas muitas vezes a minha atitude é totalmente contrária não endossa apesar de saber que a mão que embala o berço governa o mundo a minha mão pode não estar embalando o berço pode ser que eu não esteja vivendo a vida comum do lar então eu sei a teoria muito bom presbiteriano de nonagésima geração de hebreus aquela coisa toda mas você não dá não justifica aí você vira um hipócrita e aí dentro de casa então você vai perdendo a autoridade porque a sua vida não lastreia o que você fala isso compromete então quando a gente olha para Jó como o senhor está falando aí Jó ele tinha um comportamento que lastreava o que ele dizia a forma com que ele agia então é um desafio de novo da paternidade da liderança familiar você ter tanto a palavra para exortar e pastorear a sua família mas você ter o testemunho de vida o exemplo o exemplo para liderar o seu lar o exemplo muito desafiador um colega meu diz que em viagem se não me trai a memória para o estado da Bahia ele viu no quartel ele conta que estava escrito no quartel que o discurso convence mas o exemplo arrasta o exemplo arrasta você falou uma coisa ainda há pouco eu queria voltar nesse ponto porque no outro dia numa conversa informal você dizia que o ótimo é inimigo do bom se não me trai a memória você falou assim 15 minutos às vezes a gente fica esperando assim ah não quando eu tiver mais tempo 15 minutos 15 minutos a gente lê um capítulo da escritura talvez o mais longo o salmo 119 você consegue ler em 15 minutos talvez o aproveitamento o ótimo mas o bom você sai alimentado uma instrução encorajado pelo texto bíblico então é possível é possível a gente avançar ser nutrido para nutrir outros por aquilo que a gente recebeu tem um vídeo que eu vi recentemente eu não me lembro um pastor desses com o canal mais ativo no youtube mas ele dizia assim Deus quer o seu devocional cansado entendeu essa é boa essa é minha coragem porque tem dia que eu estou cansado Deus quer a sua oração cansada Deus vai falar com você na sua leitura curta da bíblia vai ouvir sua oração rapaz lê lá o salmo 23 seis versículos lê lá você já leu o salmo muitas vezes lê de novo lê de novo mas faz o bom às vezes você a gente fica esperando assim eu vou não eu vou estudar primeiro toda a estrutura filosófica de Tomás de Aquino de Santo Agostinho de Lutero de Calvino vou dominar a doutrina saber o que eu concordo o que eu discordo e por que eu concordo e discordo para depois instruir minha casa não irmão abre a bíblia lê o salmo com seus filhos canta com eles aquelas músicas velhas mesmo três palavrinhas só aprendi de copo Eduardo estava lendo Deus é amor isso aí eu fui adaptando a música meu salvador ressuscitou então assim canta com seus filhos você trabalhou três princípios teológicos muito bons aí na musiquinha Deus é amor meu salvador ressuscitou e incute isso na criança se ele cantar essa música lá na frente quando ele estiver pensando em alguma coisa grave em algum pecado e ele se lembrar que tem um salvador que ressuscitou venceu a morte venceu a morte o Espírito Santo o Espírito Santo pode lembrá-lo o Espírito Santo trabalha com a verdade do Evangelho isso é o Evangelho isso então assim o que eu percebo é que às vezes a gente fica esperando o perfeito e não faz aquilo que é básico faz o básico faz o básico é claro isso não é pra ser acomodado vai buscando melhorar a sua vida mas existem momentos da vida que estão mais atarefados essa semana eu tive que ir com não dormir bem de sábado pra domingo não dormir bem de domingo pra segunda não dormir bem de segunda pra terça porque doença em casa todo mundo meio ruim então às vezes você dorme sem perceber dorme orando dorme orando mas ora faz aquela oração curta leva os seus filhos na cama ora com eles que seja ali no momento da cama já todo mundo deitadinho vai dar um beijinho em cada um ensina a decorar um versículo ora com eles ali faz o seu devocional cansado mas faz Neto a gente falava ainda há pouco da questão da masculinidade e de como que a igreja oferece paradigmas de homens com os quais a gente convive homens maduros os anciãos eu aprecio demais conversar com os anciãos da igreja é uma beleza eu como pastor eu tenho que conversar com a criança com o adolescente com o moço moça os homens adultos mas os anciãos eles são assim algo que enche muito meu coração eles tem muita coisa pra repartir é muito interessante eu sou muito enriquecido hoje nós temos na nossa igreja uma classe com a qual a gente trabalha com os homens conversa com os homens usando um livro texto instrumentos nas mãos do redentor um livro muito precioso e qual a sua avaliação você hoje com 40 41 41 anos 41 anos há pouco tempo eu estava correndo aqui pela igreja pois é vocês ouviram aí quando nós começamos ele falando que chegou nessa igreja criança com 2 anos 2 anos 41 anos então está aqui há 39 anos cresceu foi instruído e hoje é pastor de ovelhas aqui nessa igreja olhando pra esse histórico de crescer de conviver com uma outra geração de homens qual a sua avaliação da fragilidade da masculinidade hoje nesse contexto dessa sociedade que nós estamos existe uma fragilidade um tantão de coisa vários conceitos vários apelidos da psicologia e por aí vai qual a sua avaliação o que falta pra esses meninos serem de fato homens de acordo com o que a Bíblia ensina ser o homem de acordo com o ensinamento da escritura sim eu gosto de olhar a história da cristandade e quanto mais a gente olha pra história da cristandade a gente vê que os ciclos que acontecem os velhos pecados eles aparecem com novas roupagens mas são sempre velhos pecados sim essa questão da crise que o pessoal comenta de masculinidade é um termo novo pra coisas muito velhas né a verdade é que a crise de masculinidade ela só tem se revelado por conta das pressões sociais de formas diferentes o que eu quero dizer com isso o machismo por exemplo que existia aquela história do homem brutão que agredia a esposa truculenta nas palavras também era uma crise de masculinidade perfeito porque a bíblia nunca ensinou isso a bíblia nunca ensinou o homem subjulgar a sua esposa aonde floresceu a visão feminista denunciando o machismo e tentando vincular o machismo a visão doutrinária da palavra ela é errada isso são velhas velhos pecados então contados com nomes diferentes se hoje eu tenho o macho desconstruído que o pessoal fala muito e em contrapartida no outro tempo eu tinha o macho grosseirão ambos são crise de masculinidade os dois a meu ver e quando eu olho para a palavra são crise de masculinidade e não reflete o que a bíblia ensina perfeito não reflete o que a bíblia ensina então para mim o que sempre faltou e o que tem faltado é bíblia é evangelho é joelho no chão é quebrantamento é unção do Espírito Santo é confissão de pecado é regeneração por meio do Espírito Santo é conhecimento do que Deus espera do homem que ele separou para aquela mulher entende? eu escutei acho que é o Vod Balcan acho que é ele que falou isso assim você gostaria que a sua filha fosse casada com um homem como você enquanto esposo você pediria para Deus para sua filha ter um esposo como você é dentro de casa essa frase me morreu essa frase é chocante quando eu vi eu vi um recorte você fala assim de repente não e para a gente que tem filha nós que temos filhas também de repente você olha não eu espero um homem diferente você então está vendo a crise da masculinidade ela sempre existiu e eu acho bonito porque a Bíblia dá esse sistema de pesos e contrapesos onde ele te ensina a ensinar a verdade em amor onde ele te ensina a falar com a contundência do evangelho mas lembrando que é a sua própria carne então que você ama a própria carne você não você não se esmurra você não se fura não se quebra você pelo cuidado você se limpa se perfuma se toma banho você quer se embelezar então você tem que falar a verdade mas tendo esse pano de fundo querendo o melhor possível que é a sua própria carne então pra mim e fica um recado aí pra quem é mais jovem pra quem às vezes está vivendo há mais tempo mais vivendo errado sem ter esse referencial da palavra do Senhor o que falta pra você o que falta pra mim é quebrantamento é buscar o Senhor em oração é pedir o Espírito Santo que venha nos nos mudar e que o nosso o nosso coração o nosso impenitente coração o nosso teimoso coração seja de fato moldado quebrantado e remodelado pelo Senhor pelas verdades do Evangelho então pra mim o que é remédio hoje pra ausência de masculinidade é o mesmo remédio que sempre foi ao longo da história da cristandade que é o Evangelho dentro do coração é a palavra de Deus aí a gente volta ao começo tem que ler tem que conhecer às vezes cansado às vezes sem entender muito bem é buscando é gastando tempo porque a obra pra qual Deus te chamou ela é uma obra eterna o Senhor falou do livro e aqui é um spoiler da aula de domingo mas pra quem está assistindo isso depois né mas no prefácio do livro da primeira edição quem escreve o prefácio ele escreve assim não é uma escolha que você tem em outras palavras mas ele diz assim ser instrumento do Senhor nas mãos dele mesmo não é uma escolha você não tem o direito de dizer se vai ser ou não um instrumento Deus já te disse você será um instrumento você só precisa ser transformado que coisa interessante então a gente tem falado isso na sala se você é homem do Senhor não importa se você concorda ou não com essa frase imagina assim um avião caiu não importa se você fala ah eu acho que não caiu caiu é um fato está ali no chão não importa se você concorda ou não então a palavra nos diz que se você é um homem do Senhor você é sim chamado a liderança na verdade todos somos chamados a liderança agora a diferença é como você vai exercer isso para machucar pessoas ou para regenerar pessoas e não apenas no âmbito do lar o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos cartas né cartas do Senhor para o mundo então todo homem é chamado e principalmente todo homem crente ele é chamado a ser um agente do reino e agente do reino conscientemente não é casualmente estão lá no seu trabalho na sua casa com seus amigos e vivendo em sociedade você ser agente do reino mas como você vai ser agente do reino se você negligencia aquelas práticas que o próprio Senhor diz que são elas que iam de fortalecer a fé no seu coração que vão ser o instrumento do Espírito Santo para te lembrar para te quebrantar para falar com você então é ler a palavra é orar é estar no meio do povo do Senhor mas conscientemente sabendo nós somos instrumentos nas mãos do Redentor é o nome do instrumento nas mãos do Redentor é o livro que a gente tem usado e é escrito pelo Paul Tripp que é muito hábil é é um preciosíssimo livro e ele vai dizendo então exatamente isso que a gente precisa então ter essa consciência de que nós somos instrumentos e buscar no Senhor o remédio que é o remédio que o Senhor nos deu desde sempre desde quando ele vai instruindo o povo de Israel dizendo olha essas coisas aqui vocês vão inculcar para os seus filhos então essa verdade ela está dita não é no Novo Testamento é desde sempre é verdade é verdade muda talvez o símbolo dos pactos ali muda aquilo que é o lastro da aliança em algum determinado momento mas sempre dizendo olha você vai inculcar essa história você faz parte de um plano eterno e você vai contar essa história o que é essencial está posto desde o início então a gente acha nomes diferentes para contar velhos pecados a roupagem muda mas o que está acontecendo já é coisa velha sempre teve escritura quebrantamento buscar o Senhor perfeito o remédio é o mesmo é o evangelho perfeito para todos em todas as épocas sim como recurso para auxiliar tem algum livro que você se lembra que você recomendaria aos homens que estão assistindo fala assim cara será que tem um livro escrito em português assim dos muitos nós falamos aqui do livro que nós estamos usando sim que é um livraço mas assim algum que você vem à memória e fala cara esse livro seria um livro interessante para ler ó eu gosto muito de ler biografias eu citei aqui o Abraham Lincoln a biografia dele é um livro que fala muito de um homem que foi muito relevante no mundo aqui eu estou usando um exemplo da vida cotidiana sim certo a biografia desse homem é uma biografia que me surpreendeu muito porque ele ele não teve faculdade ele se tornou um advogado autodidata imagina o cara estudar as leis e se tornar um autodidata então um exemplo de fora sim a biografia desse homem foi um livro se tornou um diplomata um diplomata sim é uma pessoa que eu admiro a própria palavra do senhor eu gosto a instrução da palavra então tudo que eu disser aqui precisa ser lembrado dessa instrução da palavra e tem um livro que é com muito cuidado que eu vou indicar ele porque tem que ler fazendo um filtro né porque nós temos uma confissão diferente nós somos protestantes mas um livro que me ajudou muito foi a educação da vontade de um homem chamado Sertilanges é um padre né mas ele fala de educar a vontade que interessante e ele usa uma frase no livro que eu achei muito interessante uma corrente esticada em balizas estreitas chega mais longe então dizendo educar a vontade e ele fala de educar a vontade a luz da palavra tá sim então eu estou falando com muito cuidado de outra tradição é com muito cuidado mas os princípios que ele está oferecendo perfeito a educação da vontade então justamente porque nós precisamos remir o tempo quando a gente vê você já está com 41 anos é passa rápido daqui a pouco faz 50 é né daqui a pouco você está chegando e e você vai vendo que você de repente poderia ter feito mais com o tempo que Deus te deu então quando você tem em mente essa questão da sua vontade de ser educada para o estudo para a reflexão para a meditação na palavra do Senhor você pode ir mais distante é é bem relevante e tem por fim um outro livro que me marcou muito esse sim de até um livro recente mas pela linguagem didática dele que é Somos Todos Teólogos do Sproul esse livro é muito bom porque ele vai tratar então os outros que eu coloquei como um livro fora da nossa estrutura de fé mas aí esse vem trazendo então todo esse conhecimento mas te ajudando a amarrar com as grandes verdades com as quais nós cremos Teologia reformada Teologia reformada dizendo para você olha você pode ter contato você pode conhecer mas nós temos aqui nós temos essa teologia que é o chão por onde a gente caminha para ter esse contato com o mundo sem se perder muito bom sem de repente você ler um monte de coisa e isso te perturbar não então você vai se eu tivesse que colocar em ordem eu diria assim ler a palavra junto da leitura da palavra ler o Somos Todos Teólogos junto disso você vai ler Instrumento Nas Mãos do Redentor que é um livraço e então você vai aprender sobre um homem que ajudou que teve a vontade educada imagina o cara autodidata conseguir ler e tal então alguém que tinha soube educar a própria vontade para produzir bons frutos e aí você tem então todos esses elementos para servir de instrução para você caminhar sem ser assim um molenga como eu falei aqui no começo entendeu e eu me coloco nesse time e essas coisas precisam ser trabalhadas então eu peguei aqui uma biografia que é antiga peguei um livro também que é antigo do Sertilanges peguei um livro mais recente do Spoon que até pouco tempo estava vivo então é alguém que é do nosso tempo e sugerir mais esse livro que a gente já estuda na classe aqui que é muito bom que é muito bom esse é enriquecedor olha hoje nós temos aí na nossa escola bíblica dominical na educação infantil mais de 130 crianças matriculadas é lindo você que está nos acompanhando que talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer a família IPG2 o lugar onde nós congregamos nós temos CEP endereço onde nós nos reunimos para cultuar a Deus dominicalmente durante as semanas nossas atividades cristãs também que acontecem aqui e algo que nós temos investido e voltado o nosso olhar é para a educação infantil e domingo Neto o último domingo você aceitou você já vinha tendo esse desejo de falar com as crianças como é que foi esse desafio porque uma coisa é estar falando ali para os homens numa linguagem que é peculiar para aquele público e outra coisa é estar com esse rebanho os cordeirinhos do Senhor Jesus como é que foi essa experiência domingo? olha não é fácil desafiador não é fácil porque o adulto ele tem os freios os freios da nossa que a gente vai aprendendo ao longo da vida então de repente você dá um desconto você deixa de apontar um deslize você amortece alguma coisa ou outra e a criança ela é muito espontânea então se eu falo uma coisa a criança já então para o pessoal saber e são muito sinceras são muito sinceras foi a minha segunda oportunidade de dar aula oficialmente na escola dominical para a classe de 10 e 11 anos 10 e 11 anos e o tema da aula está bem frequentada ela? muito bem frequentada nós estamos ali com mais ou menos 15 a 20 alunos olha público é bom muito bom e o interessante é que a gente às vezes ignora a gente a gente é preconceituoso na verdade a gente despreza a capacidade de lógica que a criança tem principalmente na cidade 10 e 11 anos a criança desde cedo ela já pensa muito mas com 10 e 11 anos eles já tem os dilemas e eles te questionam questionam e o tema da aula foi interessante porque é homem e mulher os fez Deus os criou homem e mulher então imagina você ter que falar para a criança é menino e menina e não tem essa de você é o que você quiser que é o que a sociedade tem falado sempre falou mas agora está falando com mais veemência está escancarado nas escolas e por aí vai então assim não é fácil mas é muito gratificante também porque é aquilo que eu comentei de você ter a oportunidade de ser um instrumento do Senhor para marcar a vida de uma criança que às vezes está começando até o dilema porque ela ouviu às vezes na escola o pai não tem controle sobre isso e de repente a escola disse não, você pode ser o que você quiser de repente você fala não, não pode você pode ser o que Deus quiser para você e por meio da aula por meio dos exercícios dos exemplos por meio da Bíblia e por meio da oração e por meio da conversa você conseguir mostrar para a criança que Deus fez ela que ela não é um erro que ela não é um acaso que ela é fruto do pensamento de Deus do planejamento de Deus da providência de Deus para esse tempo a criança não nasceu neste século nesse ano ou há 10 anos atrás que agora são as crianças já com 10 anos por acaso Deus pensou Deus fez e Deus providenciou para que aquela criança nascesse menina ou menino para viver nesse tempo para ser instrumento dele nesse tempo para testemunhar a verdade dele nesse tempo com os desafios com as hostilidades com o pacote completo é para você ser mesmo luz do Senhor aonde você estiver e apesar de 10 estarem falando não, você pode escolher o que você quiser você vai ser aquele que vai dizer não é bem assim eu aprendi uma verdade que apesar de ela ser uma antiga verdade ela é extremamente atual o homem sempre foi pecador ele sempre se rebelou contra Deus mas esse Deus morreu na cruz para providenciar o perdão para o pecado e em Cristo é que nós vamos encontrar nossa verdadeira identidade entendeu então foi desafiador mas é muito legal poder contar isso para as crianças também é você falando aí da verdadeira identidade eu fiquei surpreso recentemente que tem vários bons escritores que escreve para o público infanto-juvenil e no outro dia eu em conversa com o reverendo Tarcísio que é pastor presbiteriano que é diretor do seminário aqui na nossa cidade em Brasília e ele é escritor rapaz escreve para o público infanto-juvenil e ele escreveu uma literatura que na nossa conferência na última semana de junho desse ano de o ano 2024 já aproveito para lhe convidar para você entrar no site da nossa igreja se inscrever nós vamos tratar sobre a união com Cristo o segredo da nossa santificação e o Tarcísio escreveu uma literatura sobre essa questão da identidade maravilha né ele teve essa cada habilidade eu pude ler falei puxa vida eu falei com ele que ele tem que colocar isso para que as pessoas conheçam a literatura que está meio ainda no anonimato né sim encorajei e me parece que agora ele até está publicando o instagram dele então é interessante tem que abordar isso mesmo tem que abordar não tem como esquivar tem que tratar a luz da bíblia né sim e encorajar as nossas crianças para encarar essas coisas e existe uma coisa aproveitar o gancho o site da igreja www.ipgiei.org.br na rede social no instagram é arroba ipgiei também isso então entra lá tem conteúdo no site e também se inscreva na conferência com a graça de Deus a de abençoar a sua vida né com certeza e eu acho que a gente às vezes vai se retraindo por medo de não ser amoroso que a gente aprende que tem que ensinar a verdade em amor e às vezes para ser amoroso para evitar o conflito a contenda a gente esquece de dizer a verdade a gente só ama a gente esquece de dizer a verdade e é um binômio né a gente não pode também só dizer a verdade sem amar mas a gente também não pode se retrair demais essa sociedade ela tem umas minorias a gente reconhece que elas existem e às vezes elas fazem muito barulho a gente fica com medo de falar as coisas mas com respeito e com o devido amor mas existe espaço para a gente falar o que tem que ser dito a gente pode falar e é muito bem-vindo muito bem-vindo essa atitude do reverendo Tarcísio porque ele diz eu tenho certeza com amor mas diz a verdade nós temos uma verdade o hino da Amor Cidade Presidiana diz nós somos somos jovens no mundo velho né mas nós estamos pregando esses ideais o mundo é velho nós somos jovens mas existem esses ideais que a gente vive por eles a gente morre por eles do mesmo evangelho que pregaram nossos pais não é outro é o mesmo isso ser testemunha é muito bom não ignora não você é testemunha não se acovarde então essas iniciativas elas são maravilhosas eu gostei muito a gente precisa falar e foi legal para quem está vendo também é o material da Editora Cultura Cristã que a gente está usando aqui no nosso departamento infantil tem lá na editora para cada faixa etária na revista lá da Editora Cultura Cristã um capítulo da revista é destinado a isso para a gente falar não Deus fez sim homem e mulher é a nossa fé é o que nós confiamos essa verdade ela mudou o mundo nós temos o mundo ocidental que foi transformado pelas verdades do evangelho se tem uma uma coisa que pode ser pontuada que mudou o mundo foi a compreensão da imago dei do ser humano criado a imagem e semelhança desse Deus e por isso ele não é igual aos demais animais por isso ele é diferente e essa diferença homem e mulher mas é homem e mulher que se completam e que representam a imagem de Deus essa visão profunda do ser humano ela ressignificou toda a história para cá do mundo ocidental ela transformou o mundo então por que eu vou me calar sendo que eu tenho uma verdade que foi experimentada que foi perseguida que já tentaram aniquilar se tem algo que já foi experimentado pelo tempo são as verdades doutrinárias cristãs quantos já não se levantaram contra ela já tentaram matar quem defendia essa verdade não deu muito certo já tentaram queimar quem defendia não deu muito certo e agora do ponto de vista filosófico sempre fizeram agora tem feito mais mas ela permanece de pé transformando vidas mudando histórias e quantos a gente não escuta aqui a gente já escutou pessoas falando eu tinha pensamento suicida eu tentei me matar diversas vezes e o Senhor não deixou eu morrer muito testemunho que a gente escuta cada qual com as suas peculiaridades é uma coisa impactante a própria história de vida nossa quem eu era quantos pecados eu não cometi daqueles que eu me envergonho e o Senhor te limpa daquilo e faz você olhar para aquilo grato a Deus porque ele te libertou daquilo ele te libertou daquilo uma vez eu pregando aqui e falo assim eu poupo vocês da vergonha que é a minha história é verdade e eu falo assim não, mas eu também tenho umas coisas feias que eu poupo também porque Deus nos libertou disso então se essa verdade é profunda ela liberta ela joga luz onde era muito escuro e ela clareia de uma forma que não fique sombra nenhuma mais por que eu vou me calar? eu vou falar para as crianças vou falar em toda etapa foi uma experiência deliciosa que bom apesar de ácida muito bom gente eu estou com esse papo aqui com presbítero Oswaldo Neto Neto meu amigo irmão precioso marido pai companheiro trabalhador mas mais do que isso Neto é um servo de Cristo é um discípulo do Senhor Jesus ele ama o Senhor Jesus e eu teria muita coisa aqui para conversar com Neto sobre café Neto aprecia os bons cafés entende e não só entende ele serve a gente acolhe a gente na casa dele com amor fraterno como é peculiar de um cristão fazê-lo sempre que pode e sempre que a gente procura ele está sempre com esse coração generoso e se essa conversa foi boa para você abençoou a sua vida talvez você possa tomar a iniciativa de fazê-la chegar mais longe para alguém que talvez vai ser enriquecido com essa conversa o Neto as pessoas que desejarem chegar na família IPG2 na igreja presbiteriana do Guará 2 que fica entre a QE 30 barra 32 área especial C aqui no Guará 2 sim o que que ela que ela vai encontrar aqui nessa comunidade nessa família o que que você diria porque em Brasília em Brasília tem muitas igrejas boas presbiterianas e de outras confissões mas nós estamos entre elas aqui no Guará 2 sim eu acho que a melhor forma da gente apresentar isso aí é dizer assim você vai encontrar pecadores muitos pecadores mas que foram salvos e remidos no sangue do cordeiro e que estão dispostos a ouvir a te abraçar a te acolher e se eventualmente pisar na bola escorregar estão dispostos a junto com você ao pastoreio mútuo para que a palavra então possa alimentar seu coração alimentar o nosso coração para que nós possamos ser instruídos na palavra do Senhor e assim a gente vai caminhando e se aperfeiçoando então você não encontrará pessoas perfeitas mas você você encontrará pessoas buscando a santidade no Senhor buscando servir ao Senhor da melhor maneira possível e nesse processo te acolher te abençoar e desfrutar também dos seus dons e talentos com os quais você puder servir aqui ótimo então eu penso assim nosso objetivo de gravar o podcast é mostrar que aqui você vai encontrar gente né como o Neto falou pecadores pecadores convertidos que foram transformados pelo Evangelho nossos filhos transitando aqui no ambiente onde tem espaço também para os seus filhos a nossa igreja a igreja onde nós servimos a igreja presbiteriana do Guará 2 carinhosamente nós a chamamos de família IPG2 nós temos uma missão que nós definimos em quatro pilares adorar edificar evangelizar e acolher nós queremos acolher a você e a sua família aqui tem espaço para você também eu sou o pastor efetivo da igreja Fábio Henrique Jesus Caetano e sirvo aqui com o conselho dessa igreja pastores homens que Deus levantou para servir certamente nós teremos o prazer em receber será uma alegria em outro tempo em outro momento eu vou trazer o Neto novamente para a gente continuar esse papo e abordar muitas outras coisas que certamente vai enriquecer Neto obrigado pela generosidade da sua companhia da boa conversa e eu não podia deixar de registrar você não está vendo mas de trás da câmera aqui tem um mancebo um jovem que está servindo ao Senhor Jesus e ao povo do Senhor Jesus Jonathan Paiva muito obrigado Deus o abençoe aguardamos você em outro momento para ouvir as nossas conversas de gente como a gente que vai abençoar na sua vida Deus o abençoe em nome de Jesus um abraço Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe